Essa ruptura entre o modelo absoluto do poupar, do sacrifício como valor para gerar riqueza, ela é muito gritante nessa esfera de criatividade. Tem empresas que são vendidas por bilhões independente de gerar caixa. Ou seja, a geração de caixa, que era uma premissa da poupança, ou seja, a poupança é uma premissa muito mais financeira que econômica. O valor da empresa vem se descolando do seu fluxo de caixa, em vários exemplos, justamente por elas trazerem uma dimensão de valor não compatível com as premissas puritanas econômicas. E essa ruptura na sociedade americana é justamente igual à ruptura do modelo social puritano, da mesma maneira que as startups estão causando ruptura no modelo econômico tradicional onde o valor não tem a ver com a poupança, com a premissa de sacrifício e muito mais com a criatividade, com ideias novas, enfim. Por trás disso tudo, economicamente falando, tem uma questão que Nietzsche me é muito caro para isso, que é a premissa entre a diferença de jogo de soma zero para jogo de soma não zero. O jogo de soma zero tem a premissa de que você ganha com o outro perdendo. Essa premissa de competitividade que a estratégia carregou é uma premissa coerente com, de novo, com aquele modelo social histórico americano. É quase um símbolo americano ter o vitorioso e o derrotado. Só que Nietzsche traz uma ideia onde a competição é um jogo. É um jogo de criança, inclusive, que se não houver o adversário não há jogo. O que é, naquela coisa de soma zero, uma competição destruidora, aqui na teoria nietzscheana seria uma diversão, é o prazer. E ele traz essa noção também onde colocando, uma hora você é vitorioso, mas na outra não. E nessa dinâmica entre vencer e perder, o mais importante não é a competição, mas o prazer de jogar. Você quer sair do seu passado, quer não ser mais aprisionado ao seu passado, mas viver o presente para construir o seu futuro, inscreva-se no canal da Casa do Saber. Abra a sua cabeça, aceite as provocações, reflita sobre a sua vida, sobre a sua carreira, sobre a sua existência. Ou seja, ganhe conhecimento, ganhe vida.